Fala meu povo e minha pova, tudo em Riba? Tô aqui nesse exato momento pesquisando aqui no YouTube como limpar o fio da minha máquina. Minha máquina é Consul e é desse daqui, desse filtro aqui, ó. E eu tô tentando estudar uma forma de limpar ele e tô vendo alguns... é... tutorial de algumas pessoas aqui. Já limpei ela com álcool, com... álcool não, já limpei ela com vinagre, bicarbonato, com água sanitária. Só que o que que tá acontecendo com a minha máquina? As roupas não estão saindo com amaciante, então tem água errada com esse filtro. Aí eu vou pedir pro meu bem comprar outro filtro pra gente ver o que que tá acontecendo. Nós vamos tentar abrir ele, a gente não sabe se vai dar certo. Então vocês acompanhem aí no vídeo que a gente vai mostrar pra vocês desmontando o nosso filtro. Gente, já é outro dia e eu vou aproveitar e vou bater uma roupa aqui e quero mostrar pra vocês que eu comentei, né, que meu dispensa tá dando muito trabalho, eu falei filtro, mas é dispensa. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu dei uma lavada nele, mas essa parte roxa aqui, né, aqui dentro, ó. Eu já tentei abrir essa parte aqui, ó, mas ela não abre. Aí meu bem tentou abrir, né, meu bem tentou abrir com a chave, eu falei assim, Pelo amor de Deus, não faz isso não, senão vai estragar. Então a nossa ideia é o seguinte, a nossa ideia é tentar desmontar e fazer uma limpeza nele. E por que 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 tá acontecendo? Eu tô lavando a roupa e a roupa não tá saindo com amaciante. E quando eu viro assim, o amaciante cai. Então algo tá errado dentro desse filtro. Aí a gente vai tentar arrumar ele, né, tentar dar uma limpeza nele. Antes que vocês já falem, né, eu já tentei limpar com bicarbonato, com água sanitária, já deixei de molho, já limpei com uns palitinhos aqui dentro, ó. Porque o máximo que a gente consegue fazer é limpar aqui, só esse pouquinho aqui, ó. Só. E eu já vi dicas nos canais, né, que nem eu falei pra vocês e não resolveu nada. Então, se de tudo não der certo, a gente vai comprar um novo, mas tentar ver o que que tá acontecendo com isso daqui. E se vocês estão curiosos, acompanha aí no vídeo, que eu vou mostrar pra vocês. E como que eu tô fazendo agora? Tô jogando sabão na água, uma amaciante na água, pra dar certo, né. É o que eu estou conseguindo fazer. E quem vai fazer isso vai ser meu esposo, porque ele tem mais prática do que eu. E vocês acompanha que ele vai mostrar pra vocês desmontando esse dispense e mostrar pra vocês como que é por dentro. Como vocês viram aí, a gente procurou vários vídeos na internet de como limpar esse negócio, mas o que predomina lá é a mesma coisa. Ah, você bota de molho, não sei o que, não sei o que, e não fica aquela limpeza 100%. Então, hoje acabou de chegar aqui, ó, chegou o novo, aí eu vou abrir ele aqui, vou ver se ele dá certo lá, se der certo, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o véio que tá lá e vou quebrar ele todinho desmontando, pra descobrir, pra ver se tem alguma forma de desmontar pra poder limpar peça por peça. Porque aquela parte roxa que tem, ela não nasceu lá, então deve ter um jeito de arrancar. Então, eu vou abrir lá mesmo, que da outra vez eu fui abrir, aí começou a marcar com a chave de fenda, assim, meu bem, ficou com medo da peça ficar feia depois, na hora da remontagem. Então, eu comprei um novo pra resolver esse problema. Agora eu vou abrir ele pra ver se tem alguma forma de abrir sem estragar. Aí a gente vai mostrando aqui pra vocês. Meu bem, vai tirar aqui da embalagem? Bom. Cero bala. Igualzinha a nossa, né? Aí, a minha ideia é tentar tirar, porque pelo que eu vi aqui, nessa junta aqui, eu acho que ela sai. Não tem outro jeito não, porque ela tem que sair daqui de alguma forma. E aí a gente arranca a peça roxa, e aí faz a limpeza bem direitinha, com escovinha e tudo mais, pra ficar bem top. Aí meu bem vai pegar ali na máquina pra mostrar o jeito que tá. Deixa eu segurar essa daí. Já vou testar. Ah, você vai testar pra ver se funciona, né? É, porque senão eu vou devolver ela pra minha cabineira, se não preste, se não servir. Uai, cadê? Ela tá aqui, né? Ai, tá, que eu lavei aí, ó. Aqui é só... Ó, encaixou. Encaixou, beleza. É isso mesmo. Então, eu já deixo ela aí e vamos pegar... Eu dei a outra aqui, a outra aqui, ó. Que eu já tava tentando limpar. Vou fazer um comparativo, ó, igualzinho. Mostra aqui, pessoal. Ó, igualzinho. Aí, essa daqui, ó, tá toda suja por dentro. Eu tentei limpar o máximo, mas a gente vai mostrar aqui no sofá. Aí, pronto. Essa aqui, agora tem uma zera. Se estragar essa daqui, não tem problema. Bom, peguei meu kit sem ferramenta. Ó, inicialmente eu comecei tentando abrir, assim, ó. O chave de fenda. Aí começou a estragar. Agora, não tem medo de estragar, não. Vou pegar aqui. Vou pegar uma chave de fenda mais paruda. Que eu vou... Eu vou tentar abrir a namarra, né? É. Eu vou pegar uma chave de fenda. Tem mais prática do que eu. Quebrei aqui, ó. E consegui acessar aqui. Conclusão. É impossível você abrir um negócio desse sem quebrar. Por quê? Eles fazem essa peça branca aqui, ó. E essa daqui, essa peça de cima, é uma tampa. E essa tampa, ela é soldada plástico com plástico aqui, ó. Vem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo essa marquinha aqui, ó? É a parte... Ó, tá vendo essa tampa aqui? Ela vem aqui, ó. Essa tampa que ela vem aqui, ó. Que é essa parte de cima, né? Essa parte de cima vem aqui. E ela tem essa aletinha de dentro aqui, ó. Que é grudada nela. Então, ela tem essa parte aqui que é pra fora. E tem essa outra parte de dentro que é... É a aleta onde vai ser feita a solda. Nessa peça daqui de dentro, ó. Então, é impossível você abrir sem quebrar. E aí... O que que acontece? Torna-se impossível lavar um negócio desse sem acessar essas cavidades de dentro aqui, ó. Pra você ver, ó. A tranqueira que tá aqui dentro, ó. Você pode observar que todos os vídeos que tem de todo mundo lavando esse negócio aqui, ó. Não consegue lavar direito. Fica um vídeo, assim, as pessoas pegam e falam assim, ó. Ficou bem limpinho. Olha. E só limpa aqui, ó. Que é onde você tem acesso. Mas aqui dentro aqui, ó. Dentro desses buracos. Dentro desses buracos aqui, ó. Você não tem acesso. Então, olha só pra você ver. Aqui nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Chega e fica grosso de amaciante aqui, ó. E aí, o que que vai acontecer? Você vai lavar, vai ficar bonito por fora, mas por dentro tá só a tranqueira. Vai continuar saindo coisa nas suas roupas. E você não vai... E você não vai conseguir lavar. Vai chegar um ponto em que isso aqui vai entupir. E você não vai ter que jogar o dispenser fora. Conclusão. Na minha opinião, se você achar a máquina com esse filtro aqui pra comprar, corre dela. Ok? Não vale nada. Você vai ter que... Se você quiser limpar, você vai ter que quebrar. Se você... Se você quebrar, você não vai conseguir mais usar. Aí você vai ter que comprar outro dispenser desse daqui. Então, se você tiver uma dessa daqui, para de colocar amaciante nesse buraco aqui. Porque ele vai... Uma hora ele vai entupir. Porque não tem como você limpar. É preferível você jogar o amaciante em cima da roupa. Falar, consul, fazer... Arrumar uns engenheiros melhores pra fazer esses trenzinhos deles aqui, ó. Particularmente modelos que tenha esse tipo de filtro aqui, ó. Presta não. Uma pausa pra eu entrar na cena, porque agora eu choquei. Aí, acabou de... A gente acaba de quebrar aqui, ó. Aí você olha por fora aqui, ó. Tá limpinho, tá filé aqui. Olhando por dentro, assim. Tá limpinho, tá filé. Cenas fortes nesse vídeo. Acabei de quebrar aqui o negócio. Falei assim, meu bem, quebra. Porque, olha só. Eu lavei com água sanitária. Deixei de molho. Lavei com escovinha. Coloquei palito. Água morna. Vinagre e bicarbonato. Tudo que ensinou na internet eu fiz. Eu falei assim, gente, mas não tem base. Não tá dando certo. A roupa não tá saindo cheirosa. O amaciante tá ficando. O que que tá acontecendo? Tupi tudo já. Então, olha só o que acontece. Aí a gente vai e puxa aqui, ó. O dispenser do amaciante. Ó, só pra você ver o godãozinho que tá aqui. Aqui. Ó, desgraceiro. Ó. Eu mostrei de perto. Vai aqui. Ó. Isso aqui é a parte que a gente não consegue acessar de jeito nenhum pra limpar. A gente não consegue limpar aqui dentro. E você só limpa, sabe como? Quebrando. Então, quer dizer. Não, essa indignação. Não vale nada. Se você achar máquina com esse dispenser, nem passa. Não compre. Nós não dica. Manda o vendedor, joga ela no mato. Não presta, não. Vale nada. Ó, com o só. Aprende. Manda seus dinheiros. Tem que melhorar. Pensar mais na fúria. Não presta, não. Você vai pra nada. Você quer que eu compre outra máquina? Deve comprar outro filtro. Deve comprar outro filtro. Porque aquele lá já não tava resolvendo. As roupas já não estavam saindo. Eu coloco o amaciante que eu uso, que eu estou acostumada a usar. Aqui em top não sai. Não sai amaciante. Eu não fico aqui. A carniceira todinha aqui, ó. Pois é isso. Se vocês gostou deste vídeo informativo. Só tem uma vantagem. Nossa indignação. Só tem uma vantagem. Pelo menos a camisa é cheirosa. Bem cheirosinha. Se vocês gostou deste vídeo informativo. Nossa indignação. Curte. Se você conhece alguém que tem dessa máquina. Comenta aí embaixo. Marca essa pessoa pra ela ver. Você pode observar. Todo mundo que faz vídeo de limpeza disso aqui, ó. Não. Não passa de enfiar palito aqui. Que só vai até onde o palito vai. E aqui por cima fica limpinho. Que foi o que eu fiz. Mas lá dentro tá só desgraceira. Que foi o que eu fiz. Não adianta. Então se você conhece alguém que tem esse tipo de máquina. Compartilha com essa pessoa. Comenta aí embaixo. Se você já teve essa experiência. Se você limpa dessa forma que eu falei. Que é com palito. Com água sanitária. Com vinagre. Não adianta. Tem um mês. Que eu limpe. Um mês e meio que eu limpei. Olha a maneira que está. E todas as máquinas que eu já tive. Nunca tive esse problema. Então. Comenta aí embaixo o que vocês acharam.